Fala daí, galera! Nós estamos aqui fazendo mais um vídeo para o canal. Hoje nós vamos passar uma parte em pé e recapitular algumas coisas em pé. Antes, se inscreva no canal, toque o sininho das notificações, comente e dê um like. Beleza, galera? Vamos lá! Pessoal, presta atenção aí. Antes da gente começar a fazer qualquer tipo de queda, é bom você entender alguns contextos da parte em pé. Presta atenção. Fica aqui na linha, Alexandre. Isso, presta atenção, pessoal. Antes de você entrar numa queda, seja ela qual for, seja uma queda de perna, uma queda de quadril, e até uma queda de mão, de braço, de agarrar, você precisa entender os desequilíbrios. Então eu preciso entender que antes de eu entrar na queda, eu preciso desequilibrar o meu oponente. Por exemplo, pode segurar gole e manga aqui, Alexandre. Você só não vai dar um passo nem para frente nem para o lado. Se eu jogar o meu peso em Alexandre lá e ele não der um passo para trás, ele vai cair. Ele só não vai cair porque eu estou segurando ele aqui. Para frente, a mesma coisa. Para o lado também, se ele não abrir a perna, ele vai cair. Mesma coisa para os dois lados e também nas diagonais. Então é interessante você entender isso para que você possa botar o seu adversário em desequilíbrio. Então, se eu empurrar ele lá para trás e ele não botar a perna, ele vai cair. Só que eu já botei ele em desequilíbrio e depois eu entro para ele não poder colocar a perna. Está vendo? Quando eu vou fazer, por exemplo, a queda de passada de perna aqui, eu primeiro boto ele em desequilíbrio e depois eu não deixo ele colocar a perna. Então, eu não posso entrar na queda com ele equilibrado. Eu primeiro coloco ele em desequilíbrio, depois eu entro na queda. Isso serve tanto para a queda de perna, quanto para a perna de quadril, quanto para a baianada. Entendeu? Então, isso é muito importante a gente entender. Para a gente poder, na hora da luta, fazer os deslocamentos corretos para poder colocar o cara no desequilíbrio. Entendeu? Então, se eu quero que ele dê um passo com a perna de lá, eu tenho que fazê-lo dar esse passo. Está vendo? Aqui ele deu o passo, aí eu vou desequilibrar ele aonde ele não tem base. Está vendo? Já dei o desequilíbrio nele lá. Então, isso é muito importante você entender. Para quê? Para que na hora que você escolha a sua queda preferida, você saiba que antes de entrar nela, você precisa desequilibrar o oponente. Isso é muito importante você entender, para você não ficar simplesmente tentando entrar na queda com o seu adversário ainda equilibrado. Porque se eu entrar na queda com o Alexandre aqui desequilibrado, a tendência é ele me desequilibrar. Entendeu? Então, primeiro eu tenho que fazer os deslocamentos para botar ele no desequilíbrio. Entendeu? Seja empurrando ele para o lado para fazer ele dar o passo, ele vai dar o passo. Na hora que ele der o outro passo, a pessoa que faz isso. Então, na hora que ele der o passo para lá, é a hora de você dar um raspa-pé nele. Ou você botar a base e tirar ele. Então, primeiro o desequilíbrio. E o desequilíbrio eu não faço com os braços. Eu faço com o deslocamento do meu corpo. Porque senão fica muita força, eu tenho que fazer muita força. E acabo com os braços eu dando alguma oportunidade para ele, alguma entrada para ele. Então, sempre braço rígido, faço minha pegada, sempre soltando o peso na pegada. E eu me desloco para obrigar ele a dar os passos. A ir para um lado e para o outro. Pessoal, vou passar a queda aqui. É uma queda muito comum. Mas, como é que fala? Às vezes, a pessoa erra na hora de fazer essa queda. Presta atenção. Eu vou fazer a queda aqui, que é a queda que todo mundo conhece, que é o sotogar. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Presta atenção. A melhor pegada para essa queda, é claro que você pode variar as pegadas. Você pode fazer ela segurando perto do ombro, mas a melhor pegada para essa queda é o domínio da nuca. Entendeu? Lembra sempre que eu nunca faço esse domínio com a minha pegada como se eu estivesse levantando. Eu sempre coloco o meu pulso, está vendo? O meu pulso pesando na nuca dele. Sempre que eu faço a pegada com o dedão, eu faço a pegada com o dedão e entra a palma da minha mão. Isso. Porque isso pesa nele. Está vendo? Agora, como ele está pesado, qualquer deslocamento meu aqui vai modificar a senta de gravidade dele. Entendeu? Então, fico lá na minha pegada. Outro detalhe aqui muito importante, que eu não posso colocar a perna que eu vou derrubar ele primeiro, exatamente porque aí é eu que fico no desequilíbrio. Então, antes de entrar nessa queda, eu deixo o cotovelo dele bem para dentro. Está vendo? Jogo para dentro e lanço meu corpo para frente com a outra perna primeiro. Está vendo que eu estou trazendo ele para mim? Para quê? Para o meu tronco. já botar ele no desequilíbrio. Está vendo? Então, eu vou repetir isso aqui. Estou lá na posição, fiz a minha pegada. Aí, eu dou um passo. Está vendo que o meu peso está deslocando ele aqui. Agora, eu venho com a minha perna lá atrás e jogo lá depois do pé dele. Está vendo? Lá depois do pé dele. Então, eu faço isso aqui e vou esticar a minha perna. Coloquei ele, já caí na posição de finalizar ou de ir para a montada. Entendeu? Se o braço ficar esticado, você vai. Se ele encolher o braço, isso. Aí, você carrega e vem para a montada. Mais uma vez a queda. Estou lá na posição, consigo fazer a minha pegada. Está vendo? Lá atrás. Depois, eu vou mostrar algumas variações de como você fazer essa pegada. Aí, eu dou o passo. Está vendo? Eu deslocando o meu tronco em cima do tronco dele. Passo a minha perna lá atrás. Estico. Caiu na posição. Já estou lá para pegar o braço ou para ir para a montada. Beleza? Oss!